Cruzeiro! 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 O Cruzeiro apresentou o novo atacante estrelado. Keirson, de 22 anos, iniciou sua carreira no Curitiba e teve uma bela passagem pelo futebol europeu. Estou muito feliz, contente de estar novamente em um clube grande como o Cruzeiro. E espero, junto com os companheiros, fazer de tudo para que o Cruzeiro possa subir no Brasileiro também agora e que nós possamos fazer uma boa temporada. Ainda com os direitos econômicos vinculados ao Barcelona, o jogador fica emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2011.